E aí galera, beleza? Aqui é o Vício Games E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar instalando o mod MENU para o seu GTA V Bom, através desse mod a gente consegue virar outros personagens Spawnar veículos, construções E até mesmo acessar outros mods, né? Como veículos instalados no jogo Bom, antes do tutorial já vai se inscrevendo no canal Dando aquele like pra ajudar E vai vendo os outros vídeos Às vezes os outros vídeos podem te ajudar também com outra dúvida Então vamos lá Primeiro vocês vão clicar no baixar, né? No link que vai estar aqui na descrição Vai abrir esse site do GitHub Daqui vocês só precisam estar baixando esse MENU SP ZIP Vocês cliquem em cima O download vai iniciar Vão até a pasta onde está instalado Eu vou deletar esse daqui porque eu já tenho um que eu baixei antes Vocês vão extrair o arquivo na pasta É que eu já tenho ele aqui, por isso que apareceu essa mensagem Depois vocês abram E já tem um arquivo aqui escrito README Que tem todos os comandos, né? Pra ativar o mod você aperta F8 E outros comandos também que você vai estar utilizando pra navegar na interface do MENU Ah, e aqui embaixo já também diz como instalar É só jogar todos os arquivos no diretório do GTA V Bom Daí vocês vão onde você instalou o GTA V Onde vocês escolheram O meu tá aqui no disco E E copiem esse MENU ASI e o MENU STUFF Pra dentro da pasta do jogo O meu vai pedir pra substituir Porque eu já tenho os arquivos Vocês cliquem em substituir Quer dizer, eu vou clicar em substituir Nonde vocês não vai aparecer isso E pronto Agora eu já volto com vocês Vou fazer um corte Vou abrir o jogo e mostrar pra vocês que já tá funcionando Então vamos lá, gente O jogo abriu aqui Pra ativar o mod vocês apertem F8 Ele vai piscar E vocês apertem F8 de novo Pra abrir Daí vocês tem Todas as opções, né Veículos Transformar o personagem Vou spawnar um veículo aqui pra vocês verem Vocês podem Trocar os veículos Tá largando um pouquinho Porque eu quase que tá Ligado com o gravador aqui, né Mas é isso Espero que tenham gostado Que tenha ajudado Já vai deixando o like no vídeo E se inscreva no canal Valeu, falou, fui Tchau, tchau Tchau Trata Tchau 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 O que é o que é o que é?